Meu nome é Miltito H.T. Eu sou mototaxista do Mototaxi do Pranchita e eu tô no Big Probe Brasil. Oi, gente! Meu nome é Catlin, eu tenho 19 anos. Além de gostar, eu sou dançadinha de funk. Já acabei de dar um sucesso com o Chup Cat. Meu nome é Dentinho. Eu tenho 27 anos e sou carioquês aí da Clara, tá ligado? Além de dono de várias empresas que só tenho eu. Meu nome é Victor Hugo da Silva. Eu sou mais conhecido com VHS. E atualmente, eu sou dançarina de funk do MC Together. Ah, meu nome é Negrisco, tá ligado? Eu não lembro muito a minha idade não, mas eu tenho a base entre 18 e 30 anos, sacou? Aí, namoral mesmo, o bagulho tá doido. Pra quem não me conhece, eu sou Michel Caio, tudo junto, tá ligado? Eu tenho 28 anos, mas a galera me conhece mais mesmo mundialmente como? MC Together, meu cumpade, o bagulho é doido. Meu nome é Bruno. Bora na Barra da Tijuca. Estou na reserva aí, esperando alguém se acidentar ou vir a falecer pra eu entrar nesse bico pobre aí. É, eu, na verdade, eu tava saindo de lá do ponto de mototáxi. Aí, porra, viu um maluco como, que era cliente, falou assim, pô, me leva ali, me leva ali como? Aí eu falei, já é, pô, 15 contas. Ele montou na moto, só que sofreu um acidente. Na hora que eu fui fazer a curva, ele caiu, mané. Eu gosto muito de comer, de balado e beijo na boca. Já disse que eu gosto de comer? Ah, eu já, eu já disse? Eu já fui cobrador de pão, já fui vendedor de roupa de loja e também já fui político do povão, mané. Eu também já fui enfermeiro do Paulinho 24 horas. Então, se algum homem cair na piscina, eu posso salvar fazendo respiração boca a boca. Surreal mesmo, pô, que eu vou ficar do lado da mina que eu gosto, que é a Ketri. Pô, sem falar, já me arrepio, inclusive, mané. Que é pra divulgar meu trabalho, né? Quem não me conhece aí tá ligado que eu sou dono dos funk Sarrando, Sarrando Ui. E também a mais nova Sucessais TV anteriormente, que é o como? Tamek, Tamek, Mek. E quem quiser ir e partir pra Madureira depois, os quarenta conto que eu... Quarenta não, vinte, porque é promoção que eu tô feliz por causa do BigPobre. Olha só, eu vim pra jogar o jogo e pra ganhar o prêmio. Porque o que eu ganhar de dinheiro eu vou fazer tudo de chapinha no meu cabelo lindo. Eu entrei aqui no BigPobre pra ganhar essas droletas e, pô, investir nos meus negócios irregular. E talvez contratar o meu primeiro funcionário, mané. Inveja é igual comprimido, tô em gole agora pra não passar mal mais tarde. Ai, perdi meu óculos, tá lá embaixo, gente. Porra, e quero faturar esse emprego aí mesmo, boladão. Que, porra, que é pra realizar meu sonho, mano. Te pedir em casamento. E o melhor de tudo, porra, comprar toda a coxinha do mundo pra ela, né, que ela merece. Ó, queria morar o papo, hein. Era pra eu estar na casa dos artistas, na fazenda, mas tô abrindo aqui uma Conceição aqui pra poder estar aqui dentro mesmo, hein. Demorou? Tamo junto, valeu. Vem que pobre é nóis. Valeu, papai do céu, oportunidade aí, tamo aí. Um bando de pobres confinados, aprontando a maior confusão. Vai ter muita intriga, a porrada vai lambrar. Se pudesse escolher, teriam nascido de novo. São pobres, mas são limpinhos, jubirabirom. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí... E aí, e aí, e aí, e aí. Obrigado.